A grande atração da CPI, eu acho que da CPI toda, a grande atração vai ser quarta-feira, estão convocando o Luciano Hang. Vocês vão me perguntar, mas peraí, Luciano Hang vendeu respirador através de loja Ramp de maconha ou através de loja de vinho e não entregou e pagaram para ele 48 milhões como consórcio nordeste? Não, ele não tem nada a ver com isso. Ele vendeu a Covaxin? Não, ninguém vendeu a Covaxin. Ele fez o hospital de campanha? Também não. Ele vendeu o equipamento de proteção individual? Tampouco. Mas então por que ele está depondo lá? Ah, mas ele é... Ah, é porque ele apoia o presidente. É por isso. Já fizeram um desrespeito enorme à senhora mãe dele, acho que dona Regina o nome. É cruel. E agora ele está convocado. Certamente vai ser muito, muito interessante. Você já tomou a vacina indiana? Pois é. Ninguém tomou aqui no Brasil porque ela não foi comprada, mas essa é a principal investigação da CPI. Enfim, uma das questões que eu falei na sexta-feira na TV é que me perguntaram sobre a CPI. Uma das características é toda hora, qualquer coisa que desagrade os integrantes da CPI é quebrem-lhe o sigilo, quebrem-lhe o sigilo, até o sigilo de 2016, quebrem-lhe o sigilo. Eu comparei com a Rainha de Copas, da Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. A rainha, qualquer coisa, ficava desagradada, corta-lhe a cabeça, corta-lhe a cabeça. Era assim. Mas enfim, faz parte.